Ela veio para somar, ela veio para preencher o vazio que eu tinha, ela veio para me completar, para me tornar uma pessoa melhor. E com tudo isso, não tem dúvida que é a pessoa certa, é o que eu quero viver o resto da minha vida. O senso de humor dele, para mim, é incrível. Tipo, em qualquer momento ele faz uma brincadeira e qualquer tipo de estresse já alivia aí. Então, isso para mim é o essencial. Ele também é muito carinhoso. Agora está aprendendo a ser mais atencioso, depois de um tempo. Está aprendendo a conversar mais, porque antes ele era muito fechado. Então, com o tempo, a gente foi ficando assim, como se fossem melhores amigos e companheiros. E é perfeito. Depois que a gente se encontrou, a gente começou a se aproximar cada vez mais. E o primeiro beijo nosso foi no posto de gasolina na frente do Welcome, do Welcome Center. Ela estava indo viajar com o irmão dela e deu para a gente se encontrar antes de ela ir. A gente se beijou e estamos juntos até hoje. Tchau. 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 A viagem para o Chile foi um dos momentos que marcou, né? A gente já estava planejando fazer uma viagem juntos há bastante tempo e não estava dando certo. Até que... Vamos, 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 vamos. E aí deu certo de a gente ir para lá. E aí eu pensei, essa é a oportunidade que eu tenho para pedir ela em casamento. O pedido foi um pouco atrapalhado, eu confesso, mas rolou. Foi uma surpresa, sim. Eu jamais imaginava. Porque, para mim, ele já tinha tomado a decisão de que não ia ter nada demais, né? Então, para mim, eu estava esperando uma coisinha mais simples, uma coisinha só para pai, mãe, irmãos, né? Só esse tipo de coisa. Então, ele me surpreendeu bastante. E mais ainda depois que a gente voltou, que foi aí onde ele falou que realmente achava que tinha que fazer alguma coisa mais especial, né? E aí depois que ele falou isso, nossa, ele está sendo muito companheiro. E aí, depois que ele falou isso, nossa, ele está sendo muito companheiro. Ela é uma pessoa que me apoia em tudo, sabe? Independente se, talvez ela nem concorde muito, mas ela, com jeitinho, ela sabe. Então, é uma pessoa que eu consigo olhar e falar assim, vai somar para a vida inteira. Ah, o Velho, para mim, ele é tudo para mim. Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar alguém como ele, assim, que fosse tão parceiro meu, que gostasse das mesmas coisas, que me ajudasse em tudo que eu preciso, principalmente nos momentos difíceis. Ele sempre, sempre estava ali, sempre me ajudou. Então, ele, para mim, não sei o que eu seria sem ele, mas é incrível a conexão que eu sinto entre nós dois e... Para mim, isso é uma coisa que nunca vai terminar. Então, não tem outra palavra para dizer sem ser meu chão, né? Meu chão, meu tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. God knows where I can't see you there Wish I'd just not care